Então vamos lá começar a decoração para o bolo de frango Eu apenas colhi alguns adesivos, aqueles que eu mostrei no início E fiz a colagem aqui das coroas, tá? Intercalando as cores Deixa eu mostrar aqui, levantar pra vocês Aqui, ó Na fita azul, coloquei a coroa rosa Tá? O adesivo Outra coroa Tá dando pra ver direitinho? E assim sucessivamente, tá? Ok? Essas coroas, claro, né? Que foram coladas com cola quente E aí meninas, o que vocês acharam? Agora pra cobrir essa emenda Não sei se tá dando pra vocês verem O que a gente finalizou aqui na colagem da fita Nós vamos colocar laços, tá? Eu vou colocar os laços de acordo com a cor Apenas pra tampar aqui, tá? Vamos lá Cola quente, tem que ser rapidinho Vou virar aqui Aqui tem uma emenda Vou colocar aqui Deixa eu ver se tá certinho Ai, gente Aí você vai intercalando Vai escolhendo os lugares que você queira Quando eu acabar aqui Eu mostro pra vocês Bem, finalizei aqui Colocando o último laço Agora eu vou mostrar pra você Como é que ficou Gente, desculpa que por enquanto Eu não tenho o tripé Aí fico Meio sem jeito assim Pra mostrar Tá? Aqui o laço Tá dando assim? Pra ter uma ideia Como é que é Intercalado Tá? Ok? Pra essa parte aqui do topo Não ficar esse buraco Eu vou colocar cartolina Tá? Uma tampa Eu recortei assim redondo E coloquei assim nas bordas Fita durex Pra não correr o risco de sair De escorregar Tá? Aí você corta direitinho O diâmetro Apesar que a fita durex Não segura muito Mas você pode usar uma fita dupla face Eu acabei colocando mais dois Tá? Pra ficar bem firme Aí você finaliza Com os sapatinhos Ok? Pode dar até um jeitinho Ok? E aí? Futura mamãe Titia Vovó Você amiga Punhada E aí? Gostaram desse bolo de fralda? Dessa decoração? Para o chá de revelação? Espero que sim Que de alguma forma Tenha ajudado aí Na decoração do seu bolo de fralda Para esse dia tão especial Que é o dia da revelação Espero que você tenha aprovado aí Esse bolo de fralda Que eu fiz E não precisa ser profissional De decoração Quando você faz com amor Sai perfeito Com certeza Esse aqui eu fiz Para o chá de revelação Da minha irmã Olha Foi um sucesso Todo mundo gostou Muitas fotos Que sirva aí De sugestão Para o seu bolo de fralda De chá de revelação Até se não for chá de revelação Também você pode usar Só muda aí As cores Claro Seja azul Ou rosa Tá bom? Espero realmente Que vocês tenham gostado Agora vai ficar de enfeite No quarto Né? Ah, não vou falar Será que é um sobrinho Ou sobrinha? Hum Assista o próximo vídeo E descubra Será que você acertou? Um beijo Que Deus te abençoe E tchau 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 Tchau